Oi família tudo bem com você espero que sim porque comigo está ótimo estou bem graças a Deus trazer mais um vídeo sim aqui para vocês tá bom família e espero que você esteja bem vindo também não esqueça de deixar seu like se inscrever aqui nesse nome vermelho deixa te ver o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo tá família e que seja bem vindo os novos que estão chegando tá bom estou muito feliz mesmo cada um que está chegando tá família e o vídeo hoje eu vou me trazer família reaproveitando arroz do dia do outro dia sabe e eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu vou fazer o arroz de forno sabe sabe não precisa você cozinhar aquele arroz novo não sabe baixa você aquele arroz novo que tá na geladeira aquele arroz que você botou na geladeira do outro dia então dá para você aproveitar de várias maneiras e hoje eu vou aproveitar vou mostrar para vocês aqui ó o jeito que eu vou fazer tá bom gente que eu não trouxe meu tripé então vai ser tudo diferente hoje vai ser um vídeo curto mas que vai valer a pena tá bom para quem não sabe reaproveitar arroz joga o arroz fora que tá muito caro não joga o arroz fora que tá muito caro então eu vou aqui mostrar para vocês eu vou virar aqui a câmera tá bom aqui tá a cenoura eu já cozinhei ela nuva no vapor ao dente aqui tá o o couve-flor aqui tá um pouquinho de pimentão e aqui tá o queijo que eu vou por cima e aqui tá o arroz ó tá vendo ao rio de ontem e aí e aqui tá os quatro ovos que eu vou fazer sabe e aqui tá cebola e aqui tá panela que eu vou passar na banha de um pouco só um pouquinho de bem de porque eu passar a gente é pouquinho a mesma só que eu acho que tá até demais eu tô quente gente eu não tenho força com essa mão esquerda aqui só pela misericórdia de deus tirar aqui ó e agora eu vou refogar a gente eu vou daqui a pouco eu volto com ele refogar porque porque eu tô só com um cérebro eu tô só com uma mão só então gente já já refoguei aqui os tempero os legumes aqui no tempero tá agora eu vou fritar o ovo aí eu já volto com vocês mostrando para vocês tudo misturando o ovo misturado com as verduras tá porque eu tô sem o tripé a gente não tô conta de mexer segurar o celular com a mão esquerda não gente você me desculpa mas eu não vou dar conta tá e aí meu filho até oisk aapta e aí a bebê vai a gerir né oi 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 ó oi 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti